Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estou trazendo uma receitinha aqui, super fácil e muito deliciosa, viu? Então vamos, bora fazer essa receita maravilhosa? Aqui meus amores já tem aqui o meu copo do liquidificador, tá bom? É tudo no liquidificador meus amores, fácil, rápido, viu? E prático mesmo e maravilhoso de gostoso, tá bom? Então meus amores, aqui eu tenho três ovos, tá? Já vou colocar aqui. Aqui eu tenho 350 ml de leite, leite integral, tá bom? Aqui eu tenho um vidrinho de coco, meus amores, ó, vidrinho de 200 ml, tá bom? Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, viu? Vamos colocar tudo, vamos fazer isso aqui assim, ó, pra poder tirar tudo, né? Nessa receitinha aqui, o único doce é esse leite condensado. Aqui, meus amores, eu tenho duas colher de margarina, tá? Pode ser também manteiga, viu? Então hoje eu estou usando aqui margarina. E um pacotinho assim de coco, 50 gramas, vou mostrar aqui, 50 gramas, esse coco meu aqui, ele é seco, aqui ó, seco. Então ele não é adoçado, eu achei melhor pra ficar mais suar. E agora que eu tenho duas xícaras de farinha de trigo, duas xícaras, a minha medida é de 240. Agora, meus amores, a gente vai pegar e liquidificar isso aqui e voltamos. Meus amores, já liquidifiquei aqui a nossa misturinha, tá? E na hora que eu tô lá dando essa batidinha nos ingredientes, eu dou uma paradinha e mexo aqui também com a minha espátula pra poder não ficar grudadinha aqui a farinha aqui na lateral do copo. Então, meus amores, aqui eu já tenho uma forma untada, tá? Esfarinhada já, untada e passada a farinha. Então vamos colocar essa maravilha. Então, essa aqui, ela fica essa massa líquida mesmo, tá? Gente, é muito bom, muito bom mesmo essa receita, viu? Fica sensacional, uma delícia, viu? E rápido. A única coisa aqui que demora um pouquinho é só no forno, mas é muito rápido. É de forno pra forno. Eu acredito que no meu aqui vai ficar de uns 30 a 40 minutinhos, tá bom, meus amores? Então, pessoal, nosso bolo já tá assado, ficou uma... é... ficou 55 minutos, viu? A gente já vai desenformar ele aqui. Tô pegando com o pano aqui que ainda tá super quente. Super quente mesmo. Gente, olha que maravilha. Lindo, lindão mesmo, né? Olha. Hum, tudo de bom. Eu vou ver aqui se eu deixo ele esse lado ou se eu viro ele. Esse lado aqui tá super bonito. Então, meus amores, estamos aqui já. Tirei daquele outro prato e aí virei ele, né? Assim, acho que fica mais bonito. Isso aqui, meus amores, que é o meu forno, né? É de duas grades e ele cresceu, né? E na hora que ele cresceu, ele começou a pegar. Mas ficou maravilhoso, tá? Maravilhoso. Então, vamos cortar essa maravilha. Lembrando aqui, meus amores, o meu ficou 55 minutos. Mas pode... É que eu quis que ele ficasse moreninho, mas se quiser que fica mais claro, aí pode ser só 40 minutos. Olha aqui, que maravilha. Tudo de bom, né? Olha aqui, ó. Deixa eu pegar um pratinho aqui. Para a gente se deliciar. Maravilhoso. Deixa eu pôr do jeitinho aqui, que fica melhor para vocês verem. Vocês verem o cortando. Ó. Super cremoso. Gente, maravilhoso. Fica muito bom. Bom demais, viu? Tá tão cremoso que chega... Ó. Hum. Hum. Muito bom mesmo, viu? Se você tiver gostado dessa receitinha, se inscreva no canal, dá o seu like aí, viu? Compartilhe também, ativa o sininho. É isso, meus amores. Até o próximo vídeo. Um beijo para cada um de vocês. Tchau.